Música Viva a fumaça das queimadas de agusca De ouvido sopro e leva pra qualquer lugar Eu tenho vindo de outras terras bem distante Nesse domínio eu andarei de chegar A minha vida é uma estrada Vou adessar a festa do Rio de Boiades Eu descer na cela, esse gamba, esse gamba Eu tenho vindo de esta festa do Rio de Janeiro Alegres de estar aqui comemorando esse grande evento aqui religioso, que não é mais só religioso, já se torna também até mesmo um evento turístico, uma referência para a nossa cidade, uma referência positiva. É esse tipo de manifestação que nós queremos na nossa cidade. Enquanto nós vemos tantas manifestações de ódio, de vandalismo aí pelo Brasil, aqui em Analandia nós só vemos multiplicar o amor, a solidariedade, a paz e a tranquilidade que a nossa cidade vive hoje. Hoje nós vivemos dias de paz e dias de progresso. E agradecemos a Deus, a Santana, que tem abençoado ricamente a nossa cidade e a nossa vida. A Prefeitura participa fazendo a sua parte, mas quem faz a festa, o brilho da festa são vocês. Mais de caravogadas, pessoas que vieram de outras cidades, sejam sempre bem-vindas em nossa querida Analandia, que estará sempre de braços abertos para recebê-los. E viva Nossa Senhora! Viva! Viva Santana! Viva! Viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Analandia! Viva! Viva! Tá lá na frente. Ô, compadre, pode ir chegado, viu? A gente se encontra lá As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boa Mais um dia me montar Não por um motivo não Eu vou te convencer Que qualquer querer te vencer Porém vou necessitar Eu vou te dar uma boiada Eu vou te dar uma boiada Como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Eu vou te dar uma boiada Eu vou te dar uma boiada Então não pude seguir Valente lugar finete Ninguém que junto comigo Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais feliz que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou o cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui doido Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou o cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei Música Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas E o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder usar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando os dicas Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compor A sua história Cada ser que se carrega O dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra poder sorrir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando os dicas Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Pela longa estrada eu morrer C Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? O que é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pro dar do coração pra ser feliz? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pro dar do coração O que é que se conquista? Seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agravar Aprendi a dizer não E na morte sem chorar E a morte o destino futuro A morte o destino Estava fora de lugar Eu venho lá do sertão Na boiada já fui boa Mas um dia me voltei Não por um motivo meu Não por um motivo meu Que qualquer querer tivesse Porém pouco necessário O dono de uma boiada Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Pela vida assegurei Seguia como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E eu venho lá do sertão E vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boa Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo ou quesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui rei Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo ou quesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei La 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 la... La 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 la... Aya, laia, laia! Vamos aplaudir mais uma vez o Torféu Fernando e Luiz Música Ando devagar, porque já tive praxe Levo este sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das rosas e das maçãs É preciso amor pra poder do céu É preciso paz pra poder sumir É preciso chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Comprender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanto a boiadeiro Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das rosas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sumir É preciso chuva para poder sumir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história Cada ser que se carrega O dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das rosas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sumir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanto a boiadeiro Eu vou tocar nos vidas Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Pela longa estrada eu vou 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 Pela longa estrada eu vou